Ficamos no quarto trancados embaixo do cobertor Fazendo amor Tocou um kit me envolvendo em nossa cama Vamos balançar, menino, te amar Ficamos no quarto trancados embaixo do cobertor Fazendo amor Tocou um kit me envolvendo em nossa cama Vamos balançar, menino, te amar Eu não me esqueço da nossa primeira vez Ficou marcado e fez parte da nossa história Naquela noite tudo parecia incerto Mas no fim tudo deu certo É tão gostoso relembrar A minha mão você só chamava de boba E feito nunca eu te ouvia suar E em cada toque eu ficava arrepiado Completamente gamado No teu corpo a viajar Ficamos no quarto trancados embaixo do cobertor Fazendo amor Tocou um kit me envolvendo em nossa cama Vamos balançar, menino, te amar Ficamos no quarto trancados embaixo do cobertor Fazendo amor Fazendo amor Tocou um kit me envolvendo em nossa cama Vamos balançar, menino, te amar Vamos balançar, menino, te amar Ficamos no quarto trancados embaixo do cobertor Fazendo amor Tocou um kit me envolvendo em nossa cama Vamos balançar, menino, te amar Tocou um kit me envolvendo em nossa cama Tocou um kit me envolvendo em nossa cama